A CIDADE NO BRASIL Ainda mais de ter ao meu lado, mas isso é trabalho, e é muito arriscado. Lara, preste atenção. Algum dia, você vai deixar uma marca incrível nesse mundo. Você vai me deixar muito orgulhoso. Espera um pouquinho, querida. Preciso atender essa ligação. Preciso tratar esse ferimento. Essas folhas devem estancar o sangramento. Preciso de algum tipo de curativo. Uma estrutura abandonada da época. O que será que tem a gente que faz mensagem? Mais ruínas, mambões. Parece que a estrada passa lá por dentro. Eu preciso me livrar daquele urso. Esses cogumelos são do tipo tampão de morte. Eu posso usá-los para fazer veneno. A CIDADE NO BRASIL Ah! Está apontando três, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Preciso descansar. Tão frio, tão cansada. Não, escute aqui você. Essa descoberta é importante demais. Eu não dou a mínima pra minha reputação. Não ouse me ameaçar depois de tudo o que eu fiz. Alô? Alô? Pai, o que tá acontecendo? Eles são idiotas! Você tá me assustando. Eu estou perto, Lara. Perto de uma coisa muito importante. Um dia... Você vai entender. Eu não quero entender. Só quero que você pare. Que seja meu pai novamente. Vamos, pegamos eles! Continue correndo, pai! Continue correndo, pai! Atropela ela! Atropela ela! Tchau! 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 Tem outro acampamento aqui em cima A fogueira ainda está quente Comando, estamos nos espalhando para seguir o rastro Entendido, mas parece que eles fugiram O objetivo primário é encontrar a equipe de... Entendido, mas parece que eles fugiram 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 Tchau, tchau. Ah, merda. Avisem a todos. Os nativos colocaram armadilhas na clareira. Use o rádio e tente falar com a estação. A última comunicação que tivemos dizia que eles estavam sendo atacados e depois, mais nada. Isso foi alguns minutos antes dos nativos nos atacarem fora da ruína. Depois, eles fugiram para a estação. Isso foi uma manobra coordenada. A equipe de inteligência fez merda. Esses não são... Nós vamos precisar estabelecer procedimentos contra rebeldes. Isso vai acabar com o nosso cronograma. Constantin não vai gostar nada disso, mas é melhor do que sermos caçados no escuro. Estamos no... Não vai gostar nada disso, mas é melhor do que sermos. Não vai gostar nada disso, mas é melhor do que sermos. Aqui é muito apertado para lutar. Melhor atraí-lo para fora. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?